Rauri, ok, irmão? Bora pra mais um episódio de... Ok, ok, detona o clipe em um minuto e uns quebrados. Hoje com nossa amiga Rauri Guinha em seu debut solita Expectations. Vem. Gente, no primeiro plano, Lauren já disse a que veio. Gotikona que fica na piscina de festa sozinha. Meio Emily, meio assombração da residência Hill. Aliás, nunca subestime alguém que canta olhando pela janela, quase que jogando um conjuro nos transeuntes do rolê. Muito menos alguém que canta vestida de couro preto no meio de rosas brancas. Na real, eu tô gostando dessa onda de clipes mais simplão, sabe? Pessoal só cantando e olhando pro nada e pra câmera meio TCC mesmo, sabe? Quer dizer, é só botar a Lauren na mansão do Edward, mão de tesoura, mandar ela correr a little bit e temos, né? Gorta, valeu, valeu, temos. Show. E vocês pensam que era uma zoeira isso de assombração? Não mesmo, gente. Olha lá, Lauren assombrando Lauren. White Lord e Black Lord. Gotik, a bruxa suave e basic witch versus fantasma, a mulher de branco, Lana Del Rey. E nada melhor pra resolver esse bate do que um fucking dance-off. Mas na verdade, só quem dança é a Lauren do mal mesmo, né, gente? E ela vai lá e mata a Lauren do Ben, porque ela não tem paciência pra quem tá começando. E esse foi o Malaviloso. Ok, ok, detona o clipe em um minuto e uns quebrados. Assine o Ok, ok, pra mais bruxas dualistas. All these tears that I cry while I'm turned to the side And you're in the same fucking bed Wish I had no expectations But I expect, you expect, subscribe